Olá alunos e alunos! Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada! Aqui quem fala é o professor Fagorapa e vamos aprender como exibir arquivos ocultos no Linux. Sabemos que em outros sistemas operacionais tem aqueles famosos arquivos ocultos que a gente não consegue ver só quando a gente insere uma configuração. No Ubuntu, na pasta pessoal, tem muitos arquivos ocultos que muita gente não sabe que tem. Como que eu posso exibir esses arquivos que agora não aparecem? Olha só na minha tela. Eu venho aqui no menu editar, menu referente a pasta, quando a pasta está aberta, aqui em cima, o menu é referente a ela. E eu tenho a opção de preferências. Em preferências, temos a opção mostrar arquivos ocultos e dbcap. Olha só, marcou. Aperta fechar, só isso. Agora, olha só quantos arquivos ocultos que antes não eram exibidos, estão sendo exibidos. Olha só. Então, esses arquivos são criados baseados em certos programas que você instala. Aqui tem o arquivo de cachê, tem o arquivo do tibico, tem o arquivo do gimp, do cadê... Não, esse daqui é normal. Então, esses arquivos normalmente com o ponto e o nome do arquivo, por exemplo, esse daqui, jagex cachê. Olha só. Quando eu instalei, ensinando uma videoaula, eu instalei o Java, abri o Runescape e ele acessa um jogo, um MMORPG, através do navegador e atualiza ele e baixa vários arquivos. Então, esses arquivos são criados aqui dentro, dentro dessa pasta. E esses arquivos, normalmente, eles ficam ocultos. Então, se você quiser exibir arquivos ocultos, é dessa forma. Inclusive, as coisas aqui do Skype, está tudo aqui. Agora, o que eu vou fazer? Editar, no mesmo lugar. Preferências. Então, aqui são as preferências de pastas, em todas essas opções. Você pode configurar elas. E a configuração que a gente está aprendendo nessa aula é mostrar aqui os ocultos. Cancelei. Fechei. Ah, não quero mais exibir esse tanto de arquivo oculto. Pronto. Não está aparecendo mais aqueles arquivos. Então, esses arquivos, por segurança, eles são mantidos ocultos. Claro. Ah, um usuário mais leigo, sem querer, pode mover ele para um local errado. Entendeu? Deletar. E isso pode atrapalhar as preferências de um aplicativo que você usa. Como o Skype, como o Java, como outras coisas que ele cria um cachê. Então, por isso que eles ficam ocultos por questão de segurança. Um usuário que já tem a noção, que não vai fazer nada errado, tomara, deletar nenhum arquivo, tirar de onde não deve tirar, pode deixar para exibir.